O meu Deus do céu Olha aí, olha Despenando o galo E o Pedro vai comer o pé, né Pedro? Não, não Pedro? Vai comer o que? A asa? Não, comer a coxa Já estou filmando Claro Esse é caipira mesmo Esse é do bom Meu, minha mãe fazia bastante A gente tinha a criação de galinha Quando a gente morava ali Eu devia ter uns 2, 3 anos Mas daí tem foto, né? Naquele tempo era só foto Isso, daí é o retratista, né? Sim Ia lá e tirava A gente foi ali onde a gente morou Mas não tem mais casa nenhuma Agora é plantação de soja ali, né? É, hoje acabou-se tudo A gente faz vídeos aí A gente vê que é incrível como se acabou tudo, né? Muitos lugares, nossa Hoje você só vê plantação de soja Você não vê mais mato Por isso que nós estamos enfrentando um calor excessivo Que nem está agora Verdade Porque o povo só pensa em plantar Não pensa em plantar soja Não pensa em plantar uma árvore, né? Na verdade eles querem expandir o ganho Mas não sabem que estão perdendo? Verdade Vai ganhar hoje e perder amanhã Esses dias eu falei para o senhor Ele deve ter o quê? Uns 20 alqueres de terra Falei bem assim Vocês não sabem o problema Falei, nós não tem problema Nós já estamos de uma certa idade Mas e os netos? Ele virou e falou bem assim para mim Os netos se quiser vai ter que plantar Porque eu vou fazer a minha vida Entendeu? Falei, mas o senhor vai deixar para os netos Para os filhos Ele falou, não, mas enquanto eu estiver vivo Eu estou usufruindo Enquanto eu tiver esse pensamento aí É que daí, de certo, com certeza Os outros pensam igual É verdade Que é onde que eles fazem isso E eles tem bastante? 20 é o quê? Eles plantaram Sim Desmatamento, você vê, né? Onde era pasto, tombou tudo E tem bastante lugares aí Que não tem fiscalização? Fiscalização tem, mas é que A área de pasto Onde tem pasto, tem uma árvore, né? Que árvore que não pode ser derrubada É só árvore de lei, entendeu? Aí quando não é uma árvore de lei Pode derrubar, então Pé de abacate pode derrubar Pé de manga Frutífera, né? Pode derrubar, então É onde a natureza sofre, né? Exatamente E são poucas áreas de preservação? Ah, mata aqui tem bem pouco, hein? Tem Mas aí para onde a gente faz os vídeos aí Aí para o lado da urumuru Eu quero raça Eu quero raça grande, entendeu? Aham Mas que raça que é essa aí? Isso aqui é um É um mestiço índio com galizé Aí ele não cresceu Ele não cresce, né? Uhum Parou ali e fica Essa raça chega nesse tamanho aqui Ele para Ele não tem mais Desenvolvimento Agora o desenvolvimento dele É só espora e E só Só vai Endurecendo a carne Olha o tamanho da espora Aham Isso aqui é espora Exatamente É enorme E não é um frango velho Novo não Nem velho também Ele é um mediano É Só que daí já não cresce mais Não Desse aqui não Daí eu fui lá fazer o vídeo lá com o menino Lá com o Mário, né? Aham Aí eu passei lá primeiro Daí estava o pai dele lá na frente E o irmão Conversando Eu fui lá em Arapuã Abastecer, voltei Aí eu falei lá com ele Daí ele falou Vamos lá Mário Vamos fazer um vídeo lá para filmar Ele falou Ah, vou aproveitar Vou fazer um vídeo lá também Ele tem uns vídeos para colocar no canal Ele falou Tem, ele fez comigo Vários Daí Puxinho, encorajado Você viu onde ele foi? Lá em cima na toa Aham Você subiu lá na toa? Sim, já Eu subi uma vez a noite lá Você foi lá em cima Lá em cima Lá em 2020 eu fui Você é doido Porque em 2020 a pandemia foi em março ali, né? E eu tinha ido lá em fevereiro com a minha mãe Ah A gente foi nessa casa da enteada Que a gente vai amanhã Mas a gente vai na casa da enteada Sim E daí da minha mãe Aham E daí a gente foi lá Fui lá no topo Só que a outra vez que eu estive para cá Estava trancado ali Uhum Outra vez que eu vim Estava trancado Não estava aberto A ponte A entrada Sim Teve fechada Aqui Teve fechada